Boa tarde galera, esse vídeo eu vou falar sobre a subjetividade nas ciências. A subjetividade nas ciências prejudica o desenvolvimento científico, prejudica o trabalho? Não, a subjetividade na ciência só define o campo de atuação de cada cientista de determinada área. Por exemplo, na internet tem vários canais de divulgação científica, como por exemplo o Pirula, que é paleontólogo com especialidade e doutorado em crocodilo. Tem o Davi, o primata falante, que é físico, que fala de todos os conteúdos da física, mas tem um campo da física que ele estuda mais, assim como o Pirula, estuda os crocodilos, o Slow, estuda o campo de trabalho dele, e os historiadores também é assim, as ciências humanas de forma geral. Os historiadores, por exemplo, existem aqueles que trabalham melhor o campo da história antiga, existem aqueles que trabalham melhor o campo da história moderna, contemporânea, existem aqueles que trabalham melhor os temas que denotaram transformações significativas na sociedade. E é assim, e usam para isso métodos, alguns gostam do método de comparação, outros gostam do método do marxista, vai dar subjetividade, só que essa subjetividade, ela não prejudica o trabalho do profissional de história, ela só ajuda a determinar o norte para o trabalho que ele vai estar pesquisando, mas ainda não prejudica o trabalho científico. Assim como outras ciências que também têm seus métodos, suas particularidades, por exemplo, o Pirula, ele escolheu trabalhar com crocodilo. Acredito que ele deva utilizar o método comparativo, até porque a biologia, Marx não trabalhou no contexto biológico, tampouco o Davi trabalha com o método marxista, marxista é porque Marx não trabalhou com o conteúdo de física, Marx trabalhou mais em um contexto de histórias de ciências sociais e humanas, e nesse sentido, galera, que eu venho por meio desses vídeos, falar da torice, dessa rir cheia entre as ciências, está na hora de unirmos para as ciências terem mais valor na sociedade brasileira. E por isso eu trouxe esse tema de subjetividade dentro das ciências de forma geral, tanto ciências sociais, humanas, biológicas, naturais, de forma geral. e dizer que todos os cientistas têm um certo conteúdo de subjetividade que o profissional não vai deixar a subjetividade dele complicar a análise do trabalho dele. Não vai tornar o trabalho dele menos científico se ele tem uma subjetividade que serve mais para orientar que tipo de trabalho ele vai querer fazer. E não é... é isso, galera. Espero que todos gostem. Dê um joinha, dê um joinha. Compartilhem esses vídeos nas redes sociais. Acionaram os sinistres notificações. Inscreva-se no canal Ciências Humanas TV e foro! Tchau, 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 tchau.